Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês. Galera, seguinte, eu tô fazendo esse vídeo agora novo sobre as geladeiras Elber. A fábrica me forneceu os vídeos de configurações que vai ajudar os nossos amigos aí, tanto caminhoneiro, pessoal do campismo, motorhome e tal, que estejam com dificuldade para configurar as geladeiras. Detalhe, pessoal, aquilo que vocês não conseguirem fazer por esses vídeos, não adianta chamar no WhatsApp da Kim 4x4, que não vai ter solução. O WhatsApp da Kim 4x4 está voltado ali para vendas e vocês vão chamar e não vão conseguir atingir os objetivos. Então, caso vocês não consigam configurar por esses vídeos que nós vamos montar agora, com o maior prazer para vocês, então, o certo já entra em contato direto com a fábrica, porque vai precisar de uma assistência técnica junto ao pessoal da fábrica, tá? Então, serão os técnicos que vão conseguir resolver isso para vocês, porque aqui em 4x4 não é uma empresa de assistência técnica, tá? Então, eu vou fazer os vídeos para vocês e montar tudo bonitinho, certinho, do jeito que a fábrica me mandou. Na sequência, então, nós vamos fazer agora o vídeo do modelo Black Line, tá? Que é aquelas geladeiras pretas e laranja. Para quem precisar ir pegar nesse vídeo, nós vamos ter o modelo das modelos CAB, né? E tanto da modelo anterior e da modelo mais atualizada, tá bom? Então, é só vocês prestar atenção na sequência desses três vídeos que estão no canal. Lembrando que, galera, para a gente ajudar vocês, vocês também precisam ajudar a gente. Então, não deixa de amassar o like aí no vídeo, já no começo. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos, ok? Bom, pessoal, você que possui uma geladeira da marca Elber, uma BBL, e você não está conseguindo configurar aqui para graus Fahrenheit e graus Celsius. Agora eu vou ensinar vocês aqui. Então, você geralmente vai chegar aqui e vai tentar botar ela para menos 8, menos 10, ela não vai aceitar, porque provavelmente ela deve estar trabalhando em graus Fahrenheit. O que você vai ter que fazer? Você vai desligar o controlador e vai apertar essas duas flechinhas aqui, ó, de subir e aumentar a temperatura. Vai clicar as duas juntos, tá? Automaticamente vai aparecer o programa aqui. Aparecendo o programa, a gente sempre vai apertar aqui, ó. No ONF vai aparecer o graus Celsius e Fahrenheit. Você aqui no mais vai regular, ó. Você sempre tem que deixar aqui em graus Celsius, nunca no F, sempre no graus Celsius. Vai soltar, automaticamente ela vai gravar. Você pode ligar a geladeira novamente. Você já vai ver que já vai mudar lá para graus Celsius, para graus Fahrenheit, ó. Para graus Celsius. Aí você já pode regular que ela vai subir e aceitar a configuração de menos 15 ou menos 14, como você preferir. Serve para todos os modelos BL, já vamos fazer proteção de bateria. Você vai desligar o display. Pressionar mais e menos. Apareceu o programado. Você solta, flechinha, é, sinalzinho mais. E você vai deixar com a letra M com duas folhetas tracejadas. Está regulado. Vou ensinar vocês agora aqui como vocês vão fazer a regulagem do F1, F2 e F3, tá? Então a geladeira sempre tem que estar ligada. A gente sempre vai utilizar essas duas flechinhas aqui, ó. De subir e abaixar a temperatura. Vamos pressionar as duas juntas por alguns segundos, tá? Até aparecer o F1. O F1, a gente vai sempre regular ele em menos 3 graus negativos, ó. Botou ele em menos 3, você vem no ONF para ele pular para o menos 2, para o F2. O F2, você sempre vai colocar ele em menos 5. E vai apertar no ONF de novo para ele ir para o F3. E o F3, a gente sempre vai colocar ele em menos 7 graus negativos, tá? Você vai soltar automaticamente. Ele vai gravar e vai voltar para a tela inicial, tá? Então o F1, F2 e F3, a gente faz a regulagem assim, certo? E aí pessoal, gostaram do vídeo? Ajudou vocês a resolver a situação aí? Qualquer coisa, se não conseguirem, entre em contato com a fábrica. Eles vão ajudar vocês, tá? São muito bons de assistência técnica e vão ajudar vocês aí a solucionar os problemas, ok? Às vezes é coisa muito simplesinha, só uma configuração. Outro detalhe, pessoal, que eu já vou explicar para vocês. Os caminhoneiros que usam essas geladeiras, estão ligados direto nos caminhões. O que eu mais percebi pelas pesquisas que nós fizemos, tá? É deixar a geladeira ligada direto, dar partida no caminhão. Às vezes tem caminhão que a hora que o alternador entra, dá pico. E quando dá pico, desconfigura a geladeira. Então desliga a geladeira para dar partida no caminhão. E esses problemas de configurações vão acabar em qualquer marca de geladeira, tá? O pico desconfigura a geladeira, ok? Galera, vamos nessa. Força aí e vamos viajar aí que a vida é curta. Abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.